O Instagram tá fazendo uma das maiores mudanças que existem na plataforma, que vão afetar todo mundo que posta no Instagram. E tem pouca gente falando sobre isso, eu acredito que seja, talvez, porque as pessoas ainda não entenderam o quão grande e o quão importante é essa mudança. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre ela, pra você entender o que vai acontecer e você conseguir se preparar pra que isso não afete seu engajamento. Pelo contrário, que você use isso pra ter mais resultado e passar a sua concorrência. Eu sou a Kami, especialista em marketing de edição, estrategista de conteúdo, e eu te ensino as melhores estratégias pra você crescer todos os dias, ganhar seguidor e ter cada vez mais engajamento no teu perfil. O que o Instagram tá fazendo agora é adicionar anúncios não puláveis. E como eu falei, isso vai mudar tudo e poucas pessoas entenderam que isso vai mudar tudo. Eu tenho uma palestra completa, que já tem mais de 190 mil visualizações, onde naquela palestra eu explico o porquê que o algoritmo tá mudando tanto. E essa mudança que tá acontecendo agora, ela é o que eu já falei lá na minha palestra que ia começar a acontecer. A verdade é que poucas pessoas entenderam que o maior concorrente do Instagram não é o TikTok. Muita gente olha e acha que o Instagram tá mudando, que o Instagram criou o Reels, porque ele tá com medo do TikTok e ele quer crescer mais que o TikTok. Só que a verdadeira concorrência do Instagram não é o TikTok. O verdadeiro lugar aonde o Instagram quer chegar é onde o YouTube está hoje. O YouTube é o verdadeiro líder do jogo inteiro. O TikTok ele chamou atenção por ser alguém que tava chegando do nada e cresceu muito rápido, mas ele não se tornou o maior. O maior ele ainda tá no trono dele, o maior é o YouTube. E por muito tempo o Instagram quis fazer vídeo acontecer na plataforma e ele não conseguiu. Talvez você se lembre que uns anos atrás o Instagram tentou lançar o IGTV, que era Instagram TV. Ele foi a primeira grande tentativa do Instagram de fazer o vídeo acontecer na plataforma e não deu certo. Foi um fracasso total. E na época eles chamaram os maiores influenciadores, fizeram investimento em anúncios, chamaram influenciadores gigantes. E o negócio deve ter custado uns milhões ali, foi um erro muito grande. Até que o TikTok apareceu e mostrou como fazer vídeos verticais funcionarem. Então quando o TikTok chegou, ele não foi uma ameaça pro Instagram. Ele foi uma grande salvação pro Instagram. Porque ele mostrou pro Instagram que era possível fazer vídeo acontecer de uma maneira vertical. E aí olhando como o TikTok fazia, o Instagram conseguiu colocar o Reels. E é aqui que entra o porquê que aquela mudança ali dos ads é tão importante. Porque você precisa entender isso. O Instagram ele é uma empresa. Assim como toda empresa, ele precisa fazer dinheiro pra se manter. Ele tem um monte de gente que investe muito dinheiro nele. Ele precisa mostrar pra essas pessoas que ele dá resultado. Que ele dá lucro pra que essas pessoas continuem investindo e ele possa criar as coisas que ele quer fazer. E o principal jeito que ele ganha dinheiro é com os anúncios. E hoje em dia o que mais dá dinheiro com anúncio é vídeo. Os anúncios em vídeo são os anúncios que mais dão dinheiro. É por isso que o YouTube é o rei de tudo. Porque o YouTube é a maior plataforma de vídeo. O YouTube passa muito anúncio e o YouTube ganha muito dinheiro com os anúncios em vídeo. E o Instagram, eles estão tentando descobrir como fazer aquele negócio dar certo. E a tentativa da vez, eles pegaram do YouTube. Aqui no YouTube, tem os anúncios que não podem ser pulados. E o Instagram começou a testar essa possibilidade de colocar anúncios que não podem ser pulados também. Quem assistiu minha palestra já sabe que eu tô falando que o Instagram, ele olha o que o YouTube faz. Ele faz também. E essa mudança dos anúncios não puláveis, ela vai gerar uma cadeia de mudanças. Ela não é a única mudança. Porque presta atenção aqui. Quando os anúncios não puláveis, eles chegaram no YouTube, as pessoas ficaram bravas com o YouTube. As pessoas reclamaram, as pessoas ameaçaram não usar mais. Falaram que nunca mais assistiu o YouTube. E algumas pessoas realmente pararam de olhar o YouTube. Mas aí o YouTube chegou com uma opção de você poder assinar para não ver anúncios chamada YouTube Premium. E aí as pessoas que são prêmios do YouTube, que não querem ver anúncios, elas pagam uma quantia por mês. E elas não são afetadas pelos anúncios. Fazendo assim com que o YouTube agora ganhe dinheiro de duas formas. Ele ganha dinheiro com os anúncios e ele ganha dinheiro com as assinaturas Premium. O Instagram, ele já colocou uma forma de assinatura. Que é a assinatura do Meta, onde você paga para ter o verificado, um suporte, umas coisas a mais. Então a questão é, ele já criou um sistema de assinatura. Qual vocês acham que vai ser o próximo passo assim que o Instagram colocar os anúncios não puláveis? Sim, o Instagram vai colocar sistema de assinatura para você poder pular os anúncios e não ver mais os anúncios. Então você tem noção que as pessoas que são os usuários Premium, que vão ali assinar o Instagram Premium, elas não vão mais ver anúncios. Os usuários Premium, que são os que estão dispostos a pagar sem pensar muito para não ver anúncio, eles não vão mais ser impactados por anúncio. O que significa que os anunciantes que ganham dinheiro simplesmente por rodar anúncio, vão ter menos público para assistir esses anúncios. O que significa que é cada vez mais importante você ter o conteúdo orgânico. Mais importante ainda é você acelerar os seus resultados. Porque essa mudança que está acontecendo, ela é apenas uma das três que eu falei e que iam acontecer lá na minha palestra. A primeira mudança que eu falei é que o Instagram ia colocar o feed de recomendação, e ele colocou. A segunda parte que eu falei foi essa questão da monetização, e ele está fazendo agora. A terceira mudança é o que falta para que o Instagram mude completamente, como hoje é o YouTube. Hoje, se você tentar criar um canal no YouTube, é muito mais difícil do que você criar conteúdo no Instagram. As pessoas, elas já gravam um vídeo com câmera melhor, com cenário, com iluminação, com edição. Então, a barreira de entrada, ela é maior. Enquanto no Instagram, ainda está tudo numa camada de sofisticação um pouco menor. As pessoas, elas gravam vídeo de qualquer jeito. Não tem roteiro, não tem edição, não tem cenário. Só que essas coisas estão começando a mudar. Se você usa o TikTok, e você viu recentemente aquela trending azoka lá, você viu que o pessoal que faz trending de maquiagem, eles já estão fazendo umas trending de um negócio absurdo. A Camila Pudim, que foi a que bateu milhões de visualizações lá, virou a rainha da trending, ela mostrou que ela levou mais de 14 horas para fazer aquele vídeo. Ela tinha uma equipe fazendo vídeo com ela. Ela estava usando câmera profissional. Hoje, a gente tem criadores de conteúdo que criam vídeos para plataformas verticais, como Instagram e TikTok, com equipe, com produção, com cenário, com investimento muito maior. Ou seja, vai ficar muito mais difícil de ter resultado. Os anúncios, para quem roda anúncios, sabe que os anúncios, eles estão ficando cada vez mais caros. E eles vão ficar mais caros, porque vai ter menos gente para ver os anúncios. E o conteúdo, então? Que a pessoa vai ver teu conteúdo no meio do teu conteúdo, vai ter um anúncio que ela não pode pular. A chance dela sair do teu conteúdo é ainda maior. Você vai ter que fazer um conteúdo ainda melhor para fazer a pessoa querer te assistir. Você entende que agora é o momento mais fácil de você começar? Isso porque agora você tem a oportunidade de começar antes da concorrência chegar. Essa é a melhor oportunidade para você começar. Então você tem que parar de enrolar e começar a usar o seu perfil do Instagram, não deixar ele pequeno. Eu já te mostrei alunas minhas que tinham mil seguidores, que hoje tem 300 mil. Aluno meu que tinha mil seguidores e hoje tem um milhão. Quando a concorrência chegar, meus alunos já vão estar bem na frente. Eu já estou com mais de um milhão e meio de seguidores, porque eu comecei antes da concorrência aumentar, antes da concorrência chegar. E você pode fazer isso. Lembra que eu te falei que dois dos três sinais já aconteceram? A terceira coisa que vai acontecer é o Instagram começar a pagar pelas visualizações, como o YouTube hoje faz. A hora que o Instagram fizer isso, gente, aí o negócio mudou completamente. Porque hoje tem muitas pessoas que elas se dedicam 8 horas por dia, 10, 12 horas por dia do dia delas para criar conteúdo. E essas pessoas, elas não criam conteúdo no Instagram, porque o Instagram não paga por visualização. Então elas estão nas outras plataformas, porque plataformas como o YouTube, como o TikTok pagam por visualização. O Instagram não. Então hoje quem está no Instagram são as pessoas que sabem usar o Instagram para atrair clientes. São as pessoas que conseguem usar o Instagram como uma forma de atrair publicidade para o seu negócio. E através disso você transformar eles em clientes ou até fechar publicidade para outras marcas. Porém, a grande maioria dos criadores de conteúdo profissional não vivem de vender seus próprios produtos. Eles vivem de publicidade e do dinheiro da plataforma. Eu falo isso porque eu, por muitos anos, fui uma criadora profissional que ganhava apenas com visualização e com publicidade. Quando eu fui para o Instagram, eu tive que aprender a vender algum produto, vender algum serviço. Foi assim que eu comecei a vender os meus cursos, a vender os meus programas de mentoria. Antes, quando eu estava no YouTube, eu simplesmente criava conteúdo e ganhava dinheiro com conteúdo. E a hora que o Instagram começar a pagar, essas pessoas, elas vão vir. E aí você, que cria conteúdo para o seu negócio, que você tem um outro emprego, você passa ali 8, 10 horas trabalhando no seu próprio negócio e você vai ter 1 hora no dia para criar conteúdo para o seu perfil. Você vai ter que competir com pessoas que vão passar 8, 10 horas do dia delas, todos os dias, focadas em criar conteúdo. Só que você tem a oportunidade de começar antes dessas pessoas chegarem. Se quando elas chegarem, você já tiver 300 mil seguidores, 500 mil seguidores, 200 mil seguidores, como eu tenho, como as minhas alunas têm, você já vai ter a sua base de seguidores fiéis. Você já vai ter a sua base de pessoas que te acompanham, que sabem quem você é, que gostam de você, que já são suas clientes. Então você não vai precisar competir com as pessoas que estão chegando. E hoje o melhor jeito de fazer isso é usando o algoritmo ao seu favor. É usando o marketing de intenção, porque o marketing de intenção, ele foi criado para fazer o algoritmo entregar o teu conteúdo. Quando você usa o marketing de intenção, você já começa a crescer, você já começa a ter engajamento, você já arruma o seu perfil, já começa a aparecer na aba explorar e ter cada vez mais resultados. E aí a hora que tu já estiver tendo resultado e você colocar a multi estratégia em prática, aí ninguém te para. Aí acontece o que acontece com as minhas alunas, que elas vão ali de 100 mil seguidores para 300 mil seguidores em dois, três meses. Foi o que aconteceu com o meu perfil. Eu falo para vocês que para mim demorou mais para eu ir do zero para os 100 mil seguidores do que 100 mil para um milhão. Porque depois dos 100 mil, eu comecei a usar a multi estratégia. Quando você usa a multi estratégia, você acelera absurdamente os teus resultados. Porque quando você usa as multi estratégias, você usa todos os algoritmos do Instagram ao mesmo tempo. Você faz com que o algoritmo do Reels aumente seu alcance, algoritmo de Stories, algoritmo da aba explorar, algoritmo do tráfego pago. Todos esses algoritmos, eles trabalham para você ao mesmo tempo. Você usa o melhor de cada algoritmo. Você usa o melhor de cada um deles com as estratégias que eu uso, que eu ensino as minhas alunas a usarem. Gente, você tem resultado muito mais rápido. E elas são fáceis de colocar em prática. Porque elas foram criadas por mim, que sou uma pessoa ocupada, que sou uma pessoa que trabalha, tem que cuidar da minha casa, tem que cuidar da minha família. E eu não tenho 8, 10 horas por dia para ficar todo dia no Instagram criando conteúdo. Então eu criei estratégias que funcionam para pessoas como eu. Eu criei estratégias como, por exemplo, a estratégia do post Marmitinha, que eu tiro um dia da semana. Onde em um dia eu consigo criar conteúdos para a semana inteira. E eu deixo eles programados e eles vão saindo durante a semana. Eu criei a minha estratégia do cofre de conteúdo. Onde eu consigo pegar os meus melhores conteúdos e repostar eles estrategicamente. Então eu criei estratégias para que eu conseguisse ter mais resultado. Sem precisar ficar o dia inteiro ali e sem ter estratégias muito difíceis de colocar em prática. Porque eu não gosto disso. Eu não tenho vontade de ficar 10 horas por dia dedicando todo meu dia para o Instagram e para o marketing. Então eu criei estratégias que são fáceis de usar, que dão muito resultado. E que dá para você colocar em prática sem precisar ter um time grande. Porque hoje eu não tenho time grande. Eu não tenho vontade de ter. Porque eu não quero ser uma pessoa que tem que liderar 50 pessoas num time. E ficar ali o dia inteiro falando com um monte de gente. Eu gosto de ter minha liberdade. Então eu criei uma estratégia que funciona para pessoas como eu. Que querem viver tranquila e mesmo assim ter muito resultado no Instagram. Que querem usar o Instagram para atrair clientes. Para ter mais seguidor, para ter mais engajamento nos conteúdos. Sem precisar viver para isso. Se você quer aprender essas estratégias comigo, eu vou deixar o link ali embaixo para você conhecer. Tem o link ali do marketing de atenção e da multistratégia, caso faça sentido para você. E se você quiser também, eu recomendo que você assista a minha palestra. Porque lá eu explico mais ainda sobre todas essas mudanças do Instagram. Então eu vou até para o lado aqui para deixar um espaço para você. E aqui do lado vai estar aparecendo a palestra. Então é só você apertar nela para você assistir a palestra. E se quiser conhecer as minhas estratégias, o link vai estar ali embaixo. Então assiste a palestra ou vai ali embaixo que eu te vejo em seguida por lá.